Em 2001, por ali, em 2001, o Sérgio Santos começou a compor algumas canções percussivas. Ele foi chamado pela questão da percussão. E aí ele identificou, naquelas canções percussivas, a veia africana, que nos trouxe, entre outras coisas, sim, o ritmo, a dança. A nossa música tem o ritmo que tem graças à origem africana dela. E aí o Sérgio mostrou essas várias composições para o Paulo César e isso começou a gerar um disco chamado Áfrico, que o Sérgio Santos gravou em 2002. Vale a pena ir atrás, é um disco simplesmente histórico. São canções africanas, entre aspas, são rítmicas, com os ritmos africanos. E as letras que o Paulo César Pinheiro fez são uma coisa completamente doida. Ele usou vários termos e palavras de origem banto, e do sudão, e do congo, enfim. Então as letras são muito ricas nesse sentido. Por isso as próximas duas canções vocês têm aí, tem a letra e no final tem um glossário para vocês entenderem do que eles estão falando. Mas eu já vou adiantar o primeiro assunto. Começamos com Galanga e Chico Rei, que é uma composição feita para o personagem Chico Rei, que era o Galanga, ele era um rei no congo e ele foi trazido para o Brasil como escravo no século XVIII. E aí começou a se espalhar que o rei do congo e o seu filho estavam sendo vendidos como escravos no Rio de Janeiro. Eles foram comprados por um mineiro, no duplo sentido, quer dizer, lá em Minas, e que tinha Minas. E o Galanga começou a trabalhar como minerador em ouro preto. Só que o Galanga tinha muito fardo para mineração, e ele foi escondendo pepitas de ouro nas suas roupas, nos seus cabelos, enfim, ele foi acumulando um ouro, assim, à parte do patrão, a ponto de conseguir comprar a sua liberdade dele do filho. E o patrão achava que aquela mina já estava esgotada, o Galanga conseguiu convencê-lo a vender a mina para ele, Galanga. E o patrão vendeu por uma minharia e o Galanga explorou o horrore daquela mina, trouxe um belo lucro, alforreou mais de 400 negros, enriqueceu e virou de novo o rei do congo aqui. É o maior libertador de escravos do Brasil, não sei se você já conhecia essa história. Então o rei do congo veio escravo para cá e acabou virando rei aqui, construiu igrejas, enfim. E lá ele executava cerimônias ao deus pagão deles, que é o deus Zambi Apongo. Bom, eles compuseram uma música falando da história do Galanga Chico Rê. Vamos ver se vocês entendem. E para essa canção eu vou precisar da ajuda das vozes masculinas. Rapazes, vamos ensaiar. É muito fácil, só tem que dizer o seguinte. É o que está ali no início, tá? Até o Galanga era Ganga, então assim, ó. Ganga Galanga era Ganga de Jaque e Catanga Quebrava com Anga, Cafife e Cafanga Galanga era Ganga Tá claro? Então meninos, meninos, repitam comigo. Ainda não, ainda não. Só mais um ensaio, só para eles pegarem bem. Acho que já captaram, mas só para garantir. Ganga Galanga era Ganga de Jaque e Catanga Quebrava com Anga, Cafife e Cafanga Galanga era Ganga Ganga Galanga era Ganga de Jaque e Catanga Quebrava com Anga, Cafife e Cafanga Galanga era Ganga Pronto? Aí quando eu fizer sinal Vocês cantem esses pedaços É só esses pedaços Não precisa decorar não O rei do reino do Congo Foi Aluquenimo N. Congo O seu fundador, seu rei imortal Senhor dos dibas O Congo era o Gangue, era o rei geral Senhor de Angola, Benguela, Canga, Cabinda Tanga, Calim, Damaleima, Matamba, Lunga, Pará Soba dos Matambulas Dos reinos de Aquei e de Aleima Galanga, Vinha do Sangue de Aluquenim Ganga, Ganga, Muene, Macota, Papá da Casa Real O Capitão, Comandante da Guerra Preta De Mara a Mara O Grão Lutador, o Rei Maioral O Zumbu, Vem, Liga, Langa, Foi no Tumbeiro Pro Cativeiro, deixando o Sagrado O Sagrado com o outro atrás Mas Rei de Zumbu, Vem, Liga, Onde Chegou Foi assim, hoje eu sei Que nasceu Chico Rei Rei da África e Rei das Minas Gerais Rei da Galanga, Rei da Galanga, Quebrava, Coanga, Capife, Capanga, Galanga, Era Ganga Bravo!